De qualquer jeito, de quase isso, de quase nada, é séria, é fruta, é dissimulada, de nada sério, sem outro amigo, com carne confusa, e um precipício, e quase tudo, e quase tudo, desvio, eu riso e me antecido, sem gosto, sem risco, eu não riso. Não tinha final de mim, eu vou por meio aqui, nem você, eu não sei, eu não sei, nem sei não, nem que eu queria cobrir o meu, esse é o meu, esse é o meu. Amém. 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 Amém.